Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Ou ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê E pra contar essa história comigo Meu parceiro Joso é bom de faixa Daquele jeito Vem que vem, ó É o bom Que faz já Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula tá gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com tua mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela sua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Fim de um imperador O mundo faz, já bebeu